O Ironbots ganhou em O Ironbots ganhou em Estou nao em Estou nao em Estou nao em Ah tu tá aqui Ai tu tá aqui Ah tu tá aqui Oh Esse que tá ali é esse Desculpa Meu Deus Gente olha só Que isso Olha Olha lá em cima 4% E o Carrego dos carros Meu Deus Tio na grana Fim aqui gente Aqui vamos Deixa eu passar isso IUUU o ponto você precisa ser que não é dois por cento vai ficar tudo eu não sou meus amigos eu não sei se eu fiz uma coisa que olha é um pouco gordo eu tenho uma ideia com vocês vamos sim Tomate! 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 Fim! Fim!